A sorpresa chegou. Vamos lá. Ai, já estou chorando. As crianças eu comecei a perceber que elas estavam assim, muito cansadas já, e senti muita falta, e começaram a reclamar. Tia, estou com saudade de você. Tia, estou com saudade do nosso cantinho. Eu queria muito ir na sua casa e te dar um abraço. É impossível lembrar desse irmão chorar, desse irmão de abraçar. Eu abraço meus alunos todos os dias de manhã. Chegam quando eles vão embora, na sala. O nosso cumprimento de um acerto, de um progresso é um abraço. É um beijo na testa. Isso é uma coisa diária, comum. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.